É, falando em alimentação, qual que é o alimento assim que você faria pra, ou na verdade falaria pra pessoa tirar do armário, tirar da geladeira, que isso futuramente pode matar ela? Refrigerante, eu acho que é um dos alimentos que tem mais compostos químicos da indústria. Quanto tempo você não toma refrigerante? Eu tomo o refrigerante zero, não presta, mas pelo menos não tem caloria. Algumas vezes na semana, uma dieta de um atleta é muito restrita, às vezes a gente acaba apelando pra uma gelatina zero, pra um refrigerante zero, pra dar uma quebrada na rotina. Mas não é rotineiro, uma, duas vezes na semana, ou numa refeição livre. A gelatina zero não faz bem? Certo, tudo que é industrializado contém condimentos químicos, entendeu? Qual que é a sobremesa da hora, fitness, que a pessoa pode tomar? Fruta. Potinho no hotel. Fruta. Você quer comer uma sobremesa fitness, fruta. 100 gramas de melancia tem 27 calorias. Você comeu um quilo de melancia, você comeu 270 calorias, entendeu?